E nós voltamos aqui na TV Chopinzinho mais uma vez fazendo o acompanhamento dos quíntuplos aqui de Chopinzinho. Ao meu lado está a Aniele e também o Luiz Fernando e nesta semana nós tivemos uma novidade muito especial que o casal, né, estiveram lá com o doutor Tiago Weinberg, onde foi feito um ultrassom para saber o sexo dos bebês. E agora nós vamos saber se foi possível saber quantos meninos, quantas meninas, enfim, o que são os quíntuplos que a Aniele está esperando. Aniele, mais uma vez, seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bem. Luiz Fernando, tudo bem? Boa noite, tudo bem, Marcos, tudo bom? Aniele, você fez o ultrassom, né, agora há alguns dias atrás, justamente com a finalidade de saber o sexo dos bebês. Foi possível ver o que é, se são meninos ou meninas? Foi. O primeiro foi bem fácil, que foi uma menina, né, de cara ela já se mostrou e já deu para ver que era menina. Depois o médico já começou a ver que era piada e, por último, o último não estava querendo aparecer, né, já estava até desistindo. Daí foi, foi que ele se mostrou e era piada. Então tem uma menina e quatro piadas. Mais ou menos, Luiz Fernando, vocês esperavam que seria quatro meninos e uma menina? Então, não, na verdade, já estava, no último dia ali que a gente estava saindo para fazer, para lá saber o que era, né, até aí meu irmão me pediu para mim se eu tinha algum palpite, e eu falei, ó, desde o começo eu sempre achei que era quatro piadas e uma menina. Mas como no decorrer ali o médico até comentava que talvez podia vir mais menina, eu já estava meio... Mas mantive o palpite, né, e deu bem certo, assim, quatro piadas e uma menina que ninguém esperava, foi bem... Quer dizer, palpite de pai mesmo, né? Exatamente. Um palpite que eu, na verdade, quem acertou foi eu e meu cunhado, né, que ele também, desde o primeiro, ele acertou que era quíntupus, ele acertou que era um quatro piadas e uma menina, então ele... Mas o meu palpite foi desde o começo também e deu certo. Agora, Luiz Fernando, a escolha dos nomes, tanto dos meninos quanto da menina, tem algum motivo especial? Tem, na verdade, a maioria deles tem. Laura foi uma homenagem à avó dela, né? Aí tem Tiago, que foi uma homenagem ao doutor Tiago, que nós não podíamos deixar de fazer. Luiz Henrique era um sonho meu e acabou coincidindo, que nós conversamos, e ela também sempre quis um Luiz Henrique. Arthur, pelo fato dele ser o mais apertadinho e mais pequeno, então é o mais guerreiro ali, então esse foi o significado deles. Homenagem ao rei Arthur. Isso, e daí tem o Jordan, que é uma homenagem ao primo dela também, que acabou falecendo, então ela fez essa homenagem pra ele. Tá certo. Aniele, próxima ou a sequência daqui pra frente, próxima etapa, o que é, já tem mais ou menos previsto, agora que vocês sabem o que são os bebês? Agora, na verdade, eu não tô muito focado em preparar enxoval, eu tô vivendo um dia de cada vez, porque essa gravidez é um passo de cada vez, né? Então, assim, eu tô bem preocupada com a minha saúde, eu tô preocupada em conseguir levar bem adiante até umas 30 semanas, umas 32, que é o que eu sempre peço pra Deus. Então, nesse momento, assim, a gente tá bem focado na gestação e na saúde dos bebês, assim, o que importa pra nós nesse momento é isso. O resto, depois a gente corre atrás, depois a gente vê, mas o importante mesmo é isso. O doutor Tiago é o médico que faz o acompanhamento da gravidez da Aniele desde o início e realizou, né, o exame de ultrassonografia no último sábado, doutor, que descobriu o sexo dos bebês. Como é que foi a realização desse exame, que era muito aguardado, não só pelo casal, né, pela Aniele e pelo Luiz Fernando, mas também pela comunidade em geral. Como é que foi, doutor? Tudo bem? Oi, tudo bem? Bom, nós fizemos na semana passada a avaliação nova, que a gente tá fazendo ultrasson praticamente quase toda semana, né, porque é um caso muito especial também, é o caso da Aniele, e nós fomos avaliando os fetos, que já estão no desenvolvimento bom, né, eles estão todos se desenvolvendo bem, e chegou um momento muito esperado, que seria a avaliação do sexo de cada feto. E foi legal, foi difícil, não foi fácil, né, porque são cinco fetos e fica um em cima do outro, um do lado do outro, e a gente acaba procurando e procurando, até que um gira uma posição melhor, né, algumas vezes a gente demora pra achar um bebê o sexo dele, né, esse aí tinha cinco, então foi uma ultrasson bem demorada, bem avaliada, pra gente ver cada um qual o sexo exato. Conseguiram ver ali no dia o sexo de todos os cinco bebês, doutor? Sim, a gente conseguiu, tivemos alguma dificuldade, mas conseguimos ver o sexo de todos os cinco, né, o pai vibrou bastante, a mãe gostou muito também, e a comunidade, todo mundo ficou feliz, né, com a novidade do sexo fetal. O doutor tem aqui uma folha, inclusive, que dá pra ver exatamente o posicionamento, né, doutor, pode segurar aqui na frente, o Vini pega aí na câmera, o posicionamento dos bebês, eles estão exatamente nessa posição, né, no útero da mãe, né, doutor? Aqui, a gente fez um esquemazinho, né, aqui seria no caso a Aniel e a barriguinha dela, então a primeira bebê que tá em cima de todo mundo é a Laurinha, né, a Laura, do lado esquerdo tá o Jordan, do outro lado direito fica o Luiz Henrique, na frente, mais abaixo, o Tiago, e embaixo, atrás de todo mundo e por baixo de todo mundo tá o Arthur, né, ficou cinco bebezinhos, um, dois, três, quatro, cinco, tudo ali dentro, tudo certinho. Com certeza, né, então tá nesse posicionamento, eles mudam durante ou até o processo da gravidez ou devem ficar assim mesmo, doutor? Não, eles ficam nessa posição, porque eles seguem cada um a sua placenta e a placenta, ela não desloca, então eles mantêm no mesmo local cada um. E aí, a partir dessa situação, cada um vai ganhando seu espaço. A tendência é que a Laura se dê bem, porque pela gravidade, né, ela sempre tá acima de todos, então provavelmente a menina vai ficar melhor. Estão todos do mesmo tamanho, mais ou menos, pelo que deu pra ver? Sim, na semana passada eles estavam em torno de 12 centímetros cada um. Próximo exame, já tem previsto quando que vai ser feita uma nova ultrassonografia? Nós estamos programando uma nova ultrassonografia pra semana que vem, né, pra reavaliar tudo novamente e vamos esperar. Muito bem, obrigado ao doutor Tiago Weinberg, médico que faz o acompanhamento da gravidez dos quíntuplos aqui em Chopinzinho. E nós também continuamos fazendo esse acompanhamento pra deixar bem informada a comunidade chopinziense e toda a região que acompanha também o processo desde o início até a última semana de gravidez, até o nascimento dos cinco bebês aqui em Chopinzinho. Para a TV Chopinzinho, a informação com Marcos Ferreira. Marcos Ferreira